Abertura Esse deve dar Hora de dar aquele suspiro de alívio Já é hora de ir e nem apreciei a paisagem Você viu isso? Prosperamos sem você Nenhuma escolha é escrita em pedra Peguei, tá com você Cabeça dura Esse seria um apelido legal Que padrão interessante Preciso de um desses Preocupação é um fardo Mais pesado do que pedra Ah, olha Uma pedra E outra E outra Nunca ignore O que está abaixo dos seus pés Totalmente épico Quase melhor que leite de cabra Você reproduz o caos como um ralcige raivoso Tá com você Até mesmo pedras cedem sob a pressão certa O calor do deserto me chama de volta Toda a tapeçaria começa com um único ponto Melhor prevenir do que remediar Uhul Hora de um novo começo A grande Tesselã diz que toda lição é uma dádiva Você não é suficiente para me quebrar Eu queria fazer... quase isso Mantenha os olhos no horizonte e seus pés no chão Talvez seja eu a sua lição Uhul Cinco pássaros em uma pedrada só Talvez eu esteja aqui para lhe ensinar algo Nada arriscado Nada aprendido Alguns chapéus falam mais alto que palavras Vocês não passam de invasores e saqueadores Acho que eu me empolguei Diamantes são os meus melhores amigos Hora de ir Toma essa Você não passa de um cordeiro em pele de lobo Seu fogo não é nada comparado com o calor do deserto Uma tribo sem tradição é como um rebanho sem pastor Deixe-me mostrar o que aprendi Não tenho medo de você Toda pedrinha tem um potencial infinito Você puxou o fio errado Devo terminar minha tarefa A Terra chama Devo responder Vai lá Me provoca Vamos descobrir do que sou capaz A brincadeira vai ficar pesada Uhul Sintos Ótimo Bem o que eu precisava É difícil ser o protetor de tantos? Acho que aprenderam sua lição Saia daqui Meu aprendizado continua Beleza Eu consigo Visão clara é melhor quando existem muitos caminhos Você é a podridão que incitou a ira dele Já esmaguei pedras maiores que você Você envenenou seu próprio coração Somos mais fortes do que pensam Como é que eu fiz isso? Gostou deste cisco no olho? Vai com calma Sua ressurreição corrompeu sua mente Sei que depois disso tudo Irei para casa um dia Para superar nossos medos Devemos seguir em frente Vou na frente Revigorante Revigorante Você esqueceu do seu povo Que o treinamento comece de novo Noxus prometeu aprendizado Mas apenas derramou sangue Toda pedra conta uma história Essa deve ser dolorosa Próximo ao chão O pardal voa mais rápido que o falcão Se eu tropeçar Tenho a terra para me pegar Mais um motivo para continuar em frente Você precisa experimentar isso Parece que alguém precisa de uma soneca Você não pode ser o que não consegue prever Não vou fazer parte de sua máquina de guerra Nem todos que vagam estão perdidos É mais rápido aprender com as ferramentas certas O pastor tem o dever de afastar o lobo Não mexa com a tecelã de pedras Sinto sua tribo dormindo debaixo da terra Este mundo é uma tapeçaria feita por nós Não vire as costas para o que é certo Meu pai sempre disse que eu era cabeça dura Pedras deveriam vir com o manual de instruções Não vou aprender nada se ficar à toa Isso! A grande tecelã me protege O mundo está desfiando e precisa de conserto Hora de jogar o livro neles também É, isso deve ser bem engraçado de onde você vem Não há império sem seu povo Ainda bem que eles tinham isso em estoque Seus servos persistirão Cuidado onde pisa Para trás Parece que doeu, né? Melhor construir sobre pedra do que areia É bom ficar preparada Um pouco de caos deve agitar as coisas Mas vale uma rocha na moita que cinco na mão Preciso me esforçar mais na próxima vez Você não deveria estar em casa polindo seu disco solar? Até o deserto mais árido floresce com o tempo Quer examinar umas pedras de perto? As pedras daqui são tão bonitas Parece que você tem algumas coisas para aprender também Não se pode polir uma pedra sem um pouco de atrito Controle, controle, controle Você deveria ir para lá Volte para suas águas Conheça o poder que jaz abaixo O que você acha desse arremesso de pedras? A visão guia a linha Essas botas foram feitas para tecer Hora de seguir o fluxo Hora de dividir o rebanho Problemas devem ser quebrados em pedacinhos Uma pedra por vez Eu sou meio que incrível A pedra de Shurima enfrentará essas criaturas Você não é um problema Você é uma oportunidade de aprendizado Mais uma vez, vamos enfrentá-lo Você não irá mais espreitar pelas areias Não posso tirar muito mais dessa pedra Dessa vez, a pedra ganha do papel Mestre Yasuo, lembra de mim? Você foi longe demais Não se preocupe Não fico no mesmo lugar por muito tempo É bom começar toda a construção de baixo para cima Visões compartilhadas unem a tribo A pedra o prendeu na tumba uma vez E o fará de novo Hora de combater magia com mais magia Erga-se! Hora de usar o que aprendi Hora de arregaçar as mangas No meio do caminho tinha uma pedra Eu O pardal voa contra o vento Nossos caminhos se entrelaçaram por um motivo Escolhas Elas são tudo o que eu tenho Os segredos de Katia são mesmo a chave? Que pedra magnífica Toma essa! O verdadeiro aprendizado está a um arremesso de distância Meninas com sonhos tornam-se mulheres com visão Toda lição é uma dádiva Hora de transformar a visão em realidade Você não é um artista Só é um mercenário Isso deve deixar o acompanhamento do padrão mais fácil Ah não Noxianos não Não devo me tardar Eba! Novos suprimentos Vamos abalar as coisas É assim que o deserto retribui aos ladrões Não há por que ficar parada Nada como um punhado de terra para limpar a cabeça Até pedras podem ser imprevisíveis As promessas de Noxus não passam de mentiras Hora de bater ou correr As areias revelaram sua verdadeira forma Sabia que nos veríamos de novo Depende de nós ver a beleza na pedra despida Isso foi incrível Vamos ver se consigo de novo Vou remendar o que você rasgou Deixa comigo Se não der certo de primeira Atire outra pedra Já perdi muita coisa para deixar que você me impeça Ótimo Com quem vou aprender agora? Até que aí? Plow! Sou a pedra que o rio não pode levar embora Oi, Echo Quer tecer? Vocês não são bem-vindos aqui A melhor defesa é um alicerce forte Gostinho de quero mais Você traiu nosso povo pelo caos As pedras aqui são incríveis A terra se partirá antes de cair perante Noxus Sigo em frente, mas com os pés no chão Busquei pelo seu povo nos confins da terra Estoure! As montanhas de Ionia me ensinaram muito Enquanto o deserto florescer, existe esperança A maestria é uma jornada Aqui vai sua primeira lição A coragem é mais forte que a pedra Uma nova pedra para um novo começo É bom estar de volta A terra guarda vários segredos E rompa! A terra aqui... Que cores! Minha dádiva, minha responsabilidade Até a menor das pedras pode balançar os céus Ai que bom, eu precisava disso Atenção, mão de pisa! Não desista antes do fim da jornada Não vamos trocar a opressão de um império por outro Carniceiros! O sol nasce, devo partir Cuidado com o pedregulho! Encontrei uma pedreira e tanto Uau! Não há lugar como nosso lar Não deixe pedra sobre pedra Essa areia me lembra de casa Tá, que bom Era bem isso que eu queria que acontecesse Beleza, não é desculpa para tanto sofrimento Deixe em nosso mundo! De qualquer maneira, vou aprender algo com isso Você é o flagelo do nosso mundo Continua aqui Vamos ver o que consigo tirar deste chapéu Outro teste? Ação sem visão é um pesadelo É melhor continuar O trabalho árduo consegue polir as pedras mais ásperas A confiança de um pássaro não está no galho Não seja tolo Espantalhos não falam Aprendi muito desde que nos vimos Você está em solo instável Você me subestima Às vezes, aprender dói A distância significa pouco se a família significa muito Toda pedra tece uma história diferente Tem certeza de que está tudo ok? Você pode fugir de um deslizamento Prefiro surfá-lo Diga-nos do que precisamos para enfrentar aquelas criaturas Todo mundo precisa de um bom par de botas Eu sou a pedra sob seus pés A vida e a morte são as duas pontas de uma mesma linha Isso foi... Incrível! A experiência é a melhor professora Toda pedrinha tem potencial infinito Uma pedra na minha mão vale duas na sua cara Grandes sonhos exigem muita visão Nossa! Você é alto! Uau! Você é fabuloso! Mas disso você já sabe, né? Shurima continuará sem você Hora de ver a padronagem no tecido Sedimentar, meu caro Malfite Lembre-se de que há pedras debaixo de suas areias Certas barreiras foram feitas para serem derrubadas Falei para você se afastar Torres são de pedra também? Interessante Você tem uma escolha, Sivir Acho que aprendi o que precisava aqui Isso é incrível Ele pode ter seu sangue, mas nós somos seu povo Quão demais é isso? Eu sou a rocha Seu padrão traz apenas o caos Como passar a linha na agulha Nosso futuro ainda não saiu do tear Você tem certeza de que está legal? Boa visão traz esperança A beleza do deserto está abaixo da areia Preciso de um pouco de material fresco Minha jornada ainda não chegou ao fim Nunca é bom fugir dos seus problemas Ficar parada é mais perigoso que seguir em frente Que bom que consegui pegar isso Às vezes queria que Rochas pudesse me aconselhar